Música Leão sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim, sem você Se eu tirou sem bola, próprios e trajou Sou eu, assim, sem você Por que tudo vai ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu tinha que aguardar o estado de ferro, a tua fama E o melhor mundo é falar comigo Amado sem beijinho, xixi, xixi, claudinho Sou eu, pedaço, sem você Assim, fico sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu, assim, sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Por que? Não é nem a chupeta Não é sem gelieira Sou eu, assim, sem você Calma, sem estrada Beijo, sem goiabada Sou eu, assim, sem você Por que? Por que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero, amor Chante, nem me balde Vamos poder falar comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Obrigado